O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite, se não mudar sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala, eu não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu, eu não vou te esquecer Em questão de segundo Mas pra facilitar, pego minhas coisas E sumo, eu sumo Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me encontrar Na farmácia não vende remédio pra saudade Não vou te esquecer em questão de segundo Mas pra facilitar, pego minhas coisas E sumo, eu sumo Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me encontrar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí E aí galera, eu sou a Gabi Lutai E essa foi minha versão de Decide aí Do Matheus e Cauã Eu sou apaixonada por essa música Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou já sabe, clica em gostei Compartilha esse vídeo, comenta aí Deixa sugestão pros próximos Se inscreve aqui no canal E ativa as notificações pra não perder nadinha, hein? Um beijo e até a próxima E até a próxima